Fala galera, aqui quem fala no Bacos, é que estamos trazendo mais um vídeo no canal pra vocês Mais um vídeozinho de Pokémon Extreme, tá comigo o Bacoslo aqui fazendo Ultra Ball 24 Ultra Balls aqui, 12 pra cada, entendeu? Acabou, acabou, não tem mais ferro Só não tentar capturar Snorlax, cara Ai ai, o Rafa gastou todas as Ultra Balls deles no Snorlax, se não conseguiu capturá-lo Foi triste, eu fiquei triste por ele Mas é isso mesmo Tá, é... toma Pegado De nada Vamos embora? Opa, vou fazer mais aqui Como assim? Ah não, consigo fazer mais três só Mano, fazer lead com alumínio dá três Fazer lead com ferro dá cinco cada Que absurdo Não tem ideia, vem Tá, vambora Vambora Galera, eu preciso... Ah, tem uma bonita aqui Eu quero encontrar uns Pokémon aquáticos aqui porque... Eu preciso pasvo ou torpe, galera Eu quero ver se a gente consegue evoluir ele nesse vídeo de hoje Mas eu não sei Onde a gente vai encontrar esses Pokémon aquáticos, esse biome é gigantesco Ali, 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 ali A ler o quê? Magikarp? Tem um... Não, tem uma evolução do Vagikarp aqui Ah, é, mas é um mega, né? É, pode escrever Que leve que ele é? Deixa eu ver É amarelo, ele é... 34, eu vou tomar uma porrada, fica vendo Acho que ele é 10 de leves a mais do que o seu, mano Mas eles dão uma porrada, pô Eles não são legais Exato Bora... Não, a gente tá muito perto de casa, velho Então, mas procura um mar pra mim Vamos que seja o mais próximo possível Beleza O que foi, cara? É isso, né? Tá uma peidona Credo! Eita! Acertou alguma coisa Acertou alguma coisa aí, maluco Você viu, né? Eu ouvi Cara, por que tem uns masticarpo fora d'água? Acho que não é certo isso Não sei Ah, a gente tá no... Olha só no buracão, o que? Mais próximo possível, se tiver Aqui Aqui é o centro Esse bioma aqui é o centro Senão eu vou ter que ir lá pra Extreme Hills mesmo, galera E ficar trocando, igual eu tava fazendo Bicho voador também serve Aqui até acha bicho voador Mas não é tanto Vem cá Nossa senhora, level 8 também não, produção Vamos embora, vamos embora Vamos seguir Em uma direção aqui Em busca de bichos voadores Então, bacon O mar mais... A gente tá no centro de uma ilha Ah Gigante Ah O mar mais perto Não vai dar não Vai dar não? Vamos lá, né, amor Vamos testar Ai Ah, se não der Eu procuro... Ai Bicho voador também Bicho voador Extreme Hills M aqui, ó Ó Será que é do lado que a gente tava? Não cheio É, mano Não vai dar não, velho É muito longe Tem um Swamp Land aqui, velho Quer ir pro pântano? Não, não resolve Tem que ser bicho aquático ou voador Olha o pai Vou tentar aqui, então, né? Ah, eu tô procurando aqui perto de casa mesmo Que aqui é isso DP Bex Menos 1523 75 105 105 V V Tô pegando as apricórnicas aproveitando Que, né? Fazendo nada Level 57 aqui, velho Nem... Nem dá Vem cá! Aí, consegui pegar Volta, órbio Então você trata de matar, Volta, órbio Se morrer eu vou ficar brabo Level 57 aqui, velho Dá não Meu, Volta, eu tô precisando matar 20 Então, aqui tá um riozinho Bem de boa Eu vou, eu vou Aqui, achei o Move Line Agora eu quero ver se eu falar que não viu Quero ver Ah, eu tenho que ajeitar você, Volta Calma aí, cara Não, não é o Volta Não, galera É o Gible Ih, também não Pronto, cara O que você quer fazer com ele? Nada Não tem como Não tem o que fazer com ele? Como não tem, cara? Não tem, ué Você não falou que ia amarrar uma cordinha no pescoço dele? Você estava me enganando, cara? Primeiro, não tem cordinha Segundo, essa porcaria é um NPC Não tem como amarrar cordinha no rolo de ninguém Caraca, o cara me enganou Fui ludibriado Terceiro Pra eu amarrar cordinha no pescoço dele Eu teria que usar GameMod Quarto, o pessoal proibiu GameMod Quinto Eu não vou quebrar as regras Sexto, você é gay Vamos embora Caraca, o cara me enganou É que tá um level bom, mano Tá aqui, ó Encontrei um que eu queria pegar E aqui Deixa eu dar um Sonic Boom com o meu Voltaube aqui Tá fazendo PT elétrica, então? Não, eu vou substituir meu Voltaube agora Tá no level dos meus Pokémons, exatamente Não, mas peraí Você tem que ficar na amarela Isso Pegue Ultra Ball Aí, agora eu tenho Ultra Ball com força mesmo Vem Deixa eu verificar de novo aqui Essa situação aqui Não, fugiu Caraca, spawnou um Zé Linguinho aqui, velho Na minha frente Pega, 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 pega Já vou até dar um Barra PC aqui Vou tirar o Voltaube Porque eu não quero mais ir Voltaube no meu time Cadê o Muvrelino? Preciso do Muvrelino Muvrelino? Eu preciso ajeitar meu Laundrade Mua Electric Electric Cadê você? Onde que você estava? Preciso de você Tô aqui Muvrelino! Meu amigo Ferrou Ferrou mesmo, que eu não lembro onde que ele estava Não, não é por causa disso não Não, mas é por causa disso sim Cara, porque a gente só vai pro oceano no level 100, velho Na moral, a gente só vai pro oceano no level fucking 100 E se a gente criar o nosso oceano? Não tem como criar o nosso oceano Se eu encher uma vala de água infinitamente Ela não vira no oceano, não? Se a gente encher uma vala de água infinitamente Na planície que vai continuar sendo planície Porque o bioma não muda Porque você encheu de água Pô, cara, podia, né? Seria legal É, eu acho que o Muvrelino desapareceu, galera Ele não se encontra nessas coordenadas Por que para de me empurrar, enfim, irmão? Tô de batalha com outro cara Deixa eu ver Deixa eu aproveitar e ver o que isso é Electric Tem E aí? Obrigado Thundefung Eu acho que o Thundefung é um ataque bom Deixa eu ver Aí, ó Disse que eu precisava Meu Deus, alguma coisa doelou comigo? Deixa eu ver se vi tal troca aqui Caraca! Toma Atrevida Hum, então eu tô atrevida, então Ah, o cara veio doelar comigo aqui e se lascou Tava de boas aqui, ele veio loucão Caraca, galera Agora que a gente precisa do Muvrelino, ele não aparece Olha, tem um buraco da cave aqui Se quiser formar ferré aqui, achei já Bom, se o pessoal liberar a gente botar o Muvrelino ele em casa CG Eu vou marcar esse local aqui Cave Close Tá marcado Ixi, esse aqui Esse Mii não é de É um elétrico Não vai dar boa Porque riu Peguei esse magnético Acho que a gente vai usar ele pra alguma coisa, galera É, então Aí é que tá o problema Oh O Mega Charizard Como é que a gente vai conseguir Upar nossos pokémons elétricos Nossos pokémons de planta De planta até tem a pedra alternativa Cara, acho que eu achei um ginásio Achei um ginásio Encontrei um ginásio Ai, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver que ginásio é esse Dar um poké riu aqui E aí, galera Tudo bem com vocês? Ah, deixa eu ver se a vila tem alguma coisa pra me roubar Antes de tudo Nossa, meu FPS deixou de existir Que isso? Morreu Caraca, meu FPS nessa vila deixou de existir Não sei o poké Olha pro ginásio Tem O meu tá dropado Caraca O meu tá 200 O que é esse maluco aqui? Carroça Mano, tem um maluco aqui Ah, não Treinador Aqui a casinha que tem coisas Uhul Três diamantes Nice Rapaz, eu vou procurar todas as vilas possíveis Só pra pegar diamante sem ter que sem Galera, meu FPS tá baixo Eu não sei o porquê Esse erro É, minha placa de vídeo já está bichada, galera Eu tenho que reinstalar o driver dela depois Bom Ahn Deixa eu ver qual que é o ginásio ali Que eu falei que ia ver e não vi Cadê? Uai Caindo em uma armadilha, cara Ô Que isso, meu amigo Quanta agressividade Mano, não tem entrada nesse ginásio não, cara Tem, procura o que tu acha Então, a questão é essa Eu já procurei Ó, nem lembrava que você tinha cachorro, Rafa Achei a entrada Não, eu lembrei hoje de manhã Quando ele começou a latir oito e meia Ora, ele leva 32 NPC daqui O que que é esse aqui? Feederdinho Achei onde eu vou para o meu Pokémon É aqui mesmo Olha só Só o Pokémon Que Que isso É só você usar cheater E correr Matar um Pokémon e corre Não dá Ele me dá Sempre ataca primeiro Vai lá Vai lá pra você ver Não é equals não, mano Ele leva 32 Ignorantemente Olha ali a entrada Ah, mas tem Esse local aqui é bom Leva 29 Bicho voador Spawnando aqui, ó Isso é ótimo É bom poupar bicho de pedra Eu levo 22 aqui, Bicho 32 pra mim Quando eu passei aí 22 aqui, ó Então É o outro NPC Que tá aí agora Cadê você? Ok É, não é esse aí não Tinha um NPC aqui dentro Então ele me enganou Ele me enganou Ah, mantique Beleza Eu não tenho bicho pra matar Essa porcaria Puda de Pokémon Que eu quero pá Cleféu, hein Caraca Cadê o outro NPC? Quero outro Não tem Meu amigo Um bicho Tá me dando esse trabalho todo É, pra mim É que ele tá com a vida full Então Ai Não queria o pau Lavitar mesmo Oh Beleza Agora aqui a gente Já upou pra cá Wake up slap Boa Ela é boa, cara Seu bosta Oh, cara Oi Deixa eu Matar ele Calma Tô tentando sair Beleza Matei o primeiro Mata só o primeiro E foge, velho Pronto Foge Foge, velho Por quê? Vem Beleza, galera Esse foi o nosso vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Passa no canal do Backslug Não dá xb não, velho Tá dando pouco Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe seu like Se não for Se inscreva É isso aí Valeu E até o próximo vídeo Valeu Tchau